Pessoal, São Caetano, 4x0, ganhou a primeira de 2x4 Itamar estava aqui no final do jogo querendo mais jogo 6x0, você achou pouco ainda Itamar? Não, não é que eu achei pouco, não é porque Boa noite primeiramente Para os telespectadores aí, por causa de você É porque eu quero que o time aumente um pouco a intensidade Não deixe cair a intensidade Eu sei que é difícil, nenhum time profissional Consegue manter a intensidade o tempo todo Aí eu peço aos caras para eles não dar bobeira Não baixar a intensidade Mas assim mesmo Enquanto a gente tiver tendo esse volume de jogo Eu quero que o time continue fazendo gol Porque quando os caras finalizar no jogo Quanto mais gols a gente fazer A torcida vai estar mais feliz Mas você esperava tanta facilidade assim 6 gols aí nas duas partidas Na verdade não foi nem tanta facilidade O time do Bahia é um time que marca muito Tem meus amigos lá, Mazinho, Regia Que marca os marcadores A gente preparou a nossa equipe Para um estilo de jogo mais veloz Porque os moleques são mais novos aqui Aí por isso que teve essa elasticidade No primeiro jogo ainda foi mais apertado Com os jogadores de fora de Guanambi Que não vieram nessa partida Mas nessa partida a gente tem o Andy Brumado aí Que deu um volume maior também no meio de campo Com o Anderson também Fizeram uma partida boa Mas foi um placar bem satisfatório E agora sempre final Preparado? Tem escolha? Quer escolher time aí? Tabua ou Caraíbas? Cara, eu vou falar a verdade Os dois times são dois times Osso duro de Rueiro O time da Tabua muito aguerrido O time de Caraíbas não é ator que classificou São dois times difíceis de competir Espero que vença o melhor Porque a gente não pode escolher adversário A gente tem que tentar jogar o campeonato A gente tem time que se quer sagrar campeão Tem que ganhar dos adversários Tem que fazer o seu trabalho Espero que classifique o melhor E a gente tem que preparar Para a semana que vem A gente fazer uma excelente partida De acordo com o time que passar Você tem que mudar seu esquema Porque cada um tem um esquema de jogo diferente Isso mesmo Eu não repeti nenhuma vez a escalação Todas as escalações minhas Foi de acordo com o time que eu vou jogar Eu sempre mudo Mudifico Tem umas peças que encaixam certinho No recorrer da semana E como não foi nessa última partida Eu tive vários desfalques Que eu já sabia que ia ter desfalques E cada partida que tem Cada time adversário que vai jogar com a gente Eu preparo um jogador diferente Alguma coisa diferente Algum tipo de jogado diferente Para eles fazerem Isso no vídeo de casa Mais uma etapa passada Agora vem a próxima Em busca do título Agora que vai ser complicado Eu falei para o menino que está afunilando Os times agora são mais gabaritados Vamos tentar aí Fazer o nosso melhor Dar o nosso melhor para a nossa torcida Para o nosso professor sereno Vamos ver o que Deus tem reservado Valeu Itamar Tec do São Caetano Obrigado 4 a 0 E aí E aí E aí E aí E aí